Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus abençoe você, que alegria. Deus abençoe você que me acompanha pela TV Evangelizar, você que me acompanha pelo canal do YouTube, Frei Gilson Barra Sondomonte, é com alegria que estou aqui para mais uma direção espiritual. Eu tenho certeza que você vai, ao ouvir esse vídeo, você sairá mais repleto de Deus, você irá ter crescimento espiritual. Estamos com o livro A Imitação de Cristo, um clássico de espiritualidade, e quanto temos crescido com esta bênção aqui. Você que quer adquirir este livro, não deixe de pedir este livro pelo site www.carmelitasmensageiros.com ou através do nosso aplicativo, que é gratuito, oração play. Baixa no seu celular gratuitamente, e você pode, através do aplicativo também, pedir o livro e ele chega na sua casa. Vamos dar sequência. Nós estamos no livro 1, capítulo 18, ou melhor, capítulo 19, parágrafos 5 e 6. Ou, desculpa gente, parágrafos 6 e 7. Hoje o Frei vai ler dois parágrafos. Então, livro 1, capítulo 19, parágrafo de 6 a 7. Por ocasião das festas principais, é preciso renovar os bons exercícios e implorar com mais fervor a intercessão dos santos. Proponhamos-nos, de uma festa para outra, viver como se devêssemos deixar este mundo para chegar à festa eterna. É preciso que nos preparemos com cuidado nos momentos em que a vida espiritual é fácil. Vivendo com maior fervor e guardando mais estritamente toda a observância, é como se estivéssemos a ponto de receber de Deus a recompensa de nosso trabalho. Se este momento é adiado, é preciso crer que ainda não estamos bem preparados e ainda somos indignos de uma grande glória que será revelada em nós no tempo previsto de antemão. E apliquemos-nos mais a preparar esta passagem. Bem-aventurado, diz o evangelista Lucas, aquele servidor que o patrão encontrar agindo do mesmo modo quando chegar. Porque eu vos garanto, ele o fará administrador de todos os seus bens. Todo este capítulo que nós estamos lendo é sobre os exercícios espirituais do bom religioso. Você que está acompanhando o programa hoje, não deixa de acompanhar os anteriores. E todos eles estão no canal do YouTube do Frei. Frei Gilson Barra Sondomonte. Estamos falando sobre os compromissos com Deus, uma vida de oração. O vídeo passado, o Frei falou tanto da importância do discernimento na oração. Como é importante ter discernimento nas práticas que eu faço. Acompanhar os tempos litúrgicos, o Frei falou disso no vídeo passado. E hoje é como que uma sequência disso. Olha que interessante. Por ocasião das festas principais, é preciso renovar os bons exercícios. E implorar com mais fervor a intercessão dos santos. A igreja, ela nos presenteia com muitas festas. E em todas as festas que a igreja tem, você precisa renovar a sua espiritualidade. Olha, por ocasião das festas principais, é preciso renovar os bons exercícios. É preciso renovar a sua espiritualidade. Eu quero dizer a você que é católico. Quantas festas a igreja católica tem. E toda vez que você vê um tempo litúrgico, onde tem uma festa, onde tem uma solenidade, é preciso que nós vivamos como tal. É triste ver que às vezes os católicos não entendem as festas e as solenidades da igreja. Como é triste. Uma coisa você precisa saber. Quando a igreja fala que aquela celebração é solene, é porque é algo muito especial, minha gente. É solene. É a solenidade. E aí, em outros momentos, a igreja fala que é a festa. Festa é menor que a solenidade. Mas é uma festa. E tem outros momentos que são dias comuns. São memórias. Então, nós precisamos acompanhar isso na igreja. Então, olha o que a imitação está dizendo. Por ocasião das festas principais, as festas principais, as solenidades, é preciso renovar os bons exercícios. Aproveitar as solenidades para renovar a nossa fé. Por exemplo, quando chega o Natal. Meu Deus, que festa maravilhosa. Que solenidade maravilhosa. Que solenidade preciosa. Para nós renovarmos a nossa vida com Deus. Então, quando chega uma solenidade, o Natal, por exemplo, não é para você ficar esbanjando comida, para você entrar na onda do mundo. Não. O Natal serve. A igreja coloca esse tempo forte para renovarmos a nossa fé. Renovarmos a nossa adoração a Deus. A mesma coisa com a grande solenidade que é a Páscoa. A Páscoa do Senhor. Vivemos uma semana santa. Aliás, acabamos de viver uma semana santa. Então, viver a Páscoa do Senhor é viver um momento de graça. E a minha espiritualidade tem que entrar nesse período que a igreja está vivendo. Então, irmão, irmã, você que está me assistindo agora, a sua espiritualidade precisa afervorar neste tempo. Precisa adentrar neste tempo que estamos vivendo. É período pascal. Porque o que está acontecendo? Tem gente que está vivendo a Páscoa, mas está cheio de morte dentro de si. Então, que raio de Páscoa é essa que você está vivendo? Tem gente que está celebrando o Natal cheio de tristeza no coração, cheio de mágoa, cheio de ira. Ora, que raio de Natal é esse que você está vivendo? Então, o que a imitação de Cristo está dizendo é, nesses momentos fortes da igreja, nós precisamos estar unidos a este tempo. Nós precisamos viver este tempo. E este tempo precisa entrar na minha vida. A Páscoa precisa acontecer na minha vida. O Natal precisa acontecer na minha vida. A solenidade da assunção de Nossa Senhora precisa acontecer na minha vida. A solenidade da anunciação do Senhor precisa acontecer na minha vida. E o que a imitação de Cristo está nos orientando é, precisamos aproveitar estes momentos. Para crescer em espiritualidade. Então, a cada festa, a cada solenidade, eu preciso ir amadurecendo. A cada Páscoa, eu preciso ir me santificando mais. A cada Páscoa, eu preciso fazer com que Cristo renasça em mim e o pecado não tenha mais espaço. É preciso que eu esteja vivo para Deus, como diz Paulo, e morto para o pecado. A cada Páscoa. Eu creio que você está entendendo o que o Frei está falando. Eu creio que você está entendendo que é necessário nós vivermos de fato. É preciso nós vivermos de verdade. e implorar com mais fervor a intercessão dos santos. Olha que forte. quantas festas a igreja tem em comemoração aos santos. Essas festas servem para aprimorar minha espiritualidade e estas festas servem para que eu possa implorar a intercessão destes santos. O dia de São Miguel Arcanjo. Então, aproveitemos para pedir a intercessão de São Miguel Arcanjo para a nossa vida. O dia de São Padre Pio, que aproveitemos o dia de Padre Pio para pedir a intercessão de Padre Pio. O dia de São Pedro e São Paulo, os dois grandes santos da igreja católica, aproveitemos para pedir a intercessão destas duas colunas da igreja. Os dias voltados à Nossa Senhora, que nós aproveitemos para falar com a Mãe do Céu, pedir a intercessão do Céu, nós, católicos, temos essa grande bênção. Nós, católicos, acreditamos na intercessão dos santos. Nós, católicos, acreditamos na comunhão dos santos. É isso que nós rezamos todo domingo na missa, gente. Creio na comunhão dos santos. Ou seja, nós, católicos, cremos que a igreja do céu está unida à igreja da terra. Não há separação. Nós, católicos, acreditamos que a igreja do céu pode, sim, interceder por nós. Como Teresinha, que está aqui atrás do Frei, ela dizia, passarei o meu céu fazendo o bem sobre a terra. Passarei o meu céu fazendo o bem sobre a terra. Que lindo! Teresinha está dizendo, gente, quando eu estiver no céu, eu não vou ficar lá descansando, não. Eu estarei lá trabalhando, eu estarei lá ajudando vocês. Então, quando chega a festa da igreja, a gente tem que aproveitar. Irmãos e irmãs, eu estou dando um conselho precioso para a gente que quer crescer na espiritualidade, na intimidade, na comunhão com o céu. Aproveitemos as festas da igreja. Não é à toa que existem as festas da igreja. Não é só para cumprir um ritual. Não é só porque tem que acontecer. Não é um teatrinho que está acontecendo para a gente reviver o que aconteceu. Não. É Natal, é Natal. Viva o Natal na sua vida. Aproveita este tempo para alimentar a sua comunhão com Deus. É Páscoa. Viva a Páscoa. É dia de São Miguel, arcanjo. Viva esse dia para pedir a intercessão de São Miguel, arcanjo. É dia de São José. Vamos, então, olhar para São José e falar, José, nos ajude. Você está entendendo? Então, o que acontece? A gente, muitas vezes, está perdendo tempo. E olha, às vezes o Frei... Eu fico triste quando eu vejo isso, Mas é a grande verdade. Tem solenidades que caem na semana. E as pessoas não vão na missa. É claro que... Na igreja do Brasil, as grandes solenidades que são de preceito, Elas mesmo que caem na semana, mas são feriados. Por exemplo, Corpus Christi. Por exemplo, Natal. Então, essas grandes solenidades, elas, se caírem na semana, serão feriados. Então, todos podem ir. Agora, existem solenidades que não são de preceito. Você não peca se você não for para a missa. Não existe pecado. Mas, é uma solenidade. Nós deveríamos estar lá, se nós podemos estar. Então, tem muita gente que não pode... Que podia estar, mas não está. Por quê? Porque não está nem aí com o que está sendo celebrado. Nem sabe o que está sendo celebrado hoje. E se sabe, não está vivendo. Então, eu já tive experiência de ver a minha igreja. Eu vou falar da minha igreja. A minha igreja cheia, numa missa de cura. Mas, um dia anterior, foi uma solenidade. Ou seja, as pessoas podem ir no dia da semana. Talvez, se fosse outra missa de cura, ela iria. Mas, aí que está, gente. Para muita gente, ainda falta essa catequese. Para muita gente, ainda falta essa catequese. Qual a importância dessa solenidade na minha vida? Qual a importância desse santo? E o Frei está tentando aqui te ajudar. A você entender isso. Nós precisamos amadurecer. Nós precisamos crescer. Nós precisamos entender os períodos que a igreja nos propõe. Para que nós vivamos de fato. Eu vou dar um exemplo para você. Eu vou dar um exemplo para você. No convento, a gente tem esse costume. Toda vez que a igreja fala que é uma festa, a gente vive como uma festa. Toda vez que a igreja fala que é uma solenidade, a gente vive como uma solenidade. Em que sentido? A comida da gente muda, gente. Se você for no nosso convento, num dia normal, e você for num dia solene, você vai ver que tudo muda. A comida muda. Então, imagina a sua comida de domingo. Domingo você não faz aquela comida solene? Você faz aquela comida para a família toda? Então, essa mesma comida que você está imaginando, é o que os freis, as irmãs, os conventos fazem, quando é uma solenidade. Mesmo que ela caia numa segunda-feira, terça, quarta-feira, a gente vive como se fosse um domingo. Como se fosse um dia especial. Olha, é uma coisa pequena, mas você pode fazer na sua casa. É dia da anunciação do Senhor. É solenidade na igreja. Caiu numa quarta-feira. Você vai chegar e vai fazer uma comida solene na tua casa. As pessoas vão chegar e vão falar, meu Deus, que comida chique. Mas o que está acontecendo aqui hoje? Alguém está fazendo aniversário? Aí você vai dizer, não. Hoje é a anunciação do Senhor. E nós estamos hoje com essa comida, comemorando o dia que o anjo anunciou a Maria. E ela disse sim. E o verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Olha que motivo maravilhoso para comer uma maravilhosa comida. Assim como um dia maravilhoso para ir para a missa. Então nós, católicos, precisamos melhorar esse sentido. Tem muito católico sem instrução. E aí, com um vídeo desse, você já não pode dizer que você não está sendo instruído. Você não pode dizer agora que você não sabia. Então você vai ficar atento. Principalmente quando você vê a palavra solenidade. Se é solenidade, é um dia que eu devia... Se eu puder, eu vou ter que ir na missa. Se é solenidade, se eu puder, eu vou preparar uma comida mais especial. Eu vou viver um dia diferente. Eu vou pedir a intercessão do santo. Eu vou viver um dia especial. Amém. Proponhamos-nos de uma festa para outra. Porque termina uma festa, vai chegar outra. Proponhamos-nos de uma festa para outra viver como se devêssemos deixar este mundo para chegar à festa eterna. E olha que interessante. A gente vive assim, de uma festa em festa. Os católicos comemoram solenidade em solenidade. Até chegar o dia da festa eterna. Então é assim, gente. É só assim que a gente vai desfrutar um dia a festa eterna. Se a gente souber apreciar e viver bem as festas dessa terra, no sentido das festas solenes da igreja. É só vivendo bem a Páscoa, vivendo bem o Natal, vivendo bem a Anunciação, vivendo bem as solenidades e festas, que eu vou estar me preparando melhor para a grande festa na eternidade. É isto que nós estamos vendo aqui hoje. Que você possa entender isso. Para que você possa receber mais frutos. Sim, para que você possa receber mais frutos. Porque se você vive uma festa da igreja sem entender o que está acontecendo, você vai receber menos fruto do que aquela pessoa que sabe o que está acontecendo. E daquela pessoa que está vivendo com muita propriedade aquela festa. Então não adianta só viver de qualquer jeito. Não, precisa viver com intensidade. É isso que o Freire está propondo aqui para você hoje. Então a partir de hoje, você já vai pesquisar qual é a próxima festa da igreja, qual é a próxima solenidade da igreja. E você vai viver bem esse dia, você vai estudar o que significa esse dia, você vai ler sobre esse dia e você vai tentar colocar na sua vida. Você vai se preparar com confissão, você vai se preparar com oração. Se você está celebrando o santo, você vai pedir ajuda daquele santo, você vai acender uma velhinha, vai rezar para aquele santo, vai orar junto com aquele santo. É isso. Aproveitemos, nos dediquemos, nos esforcemos para que um dia cheguemos à festa definitiva na eternidade. Como nós vimos aqui, esta festa espiritual, que será uma grande glória, que será revelada a nós no tempo previsto, a eternidade. Bem-aventurado. Aquele que o patrão encontrar agindo do mesmo modo quando chegar, porque eu vos garanto, ele fará administrador de todos os seus bens. Que nós estejamos preparados para a vida eterna. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Você que quer adquirir esse livro, não se esqueça. Baixe o nosso aplicativo, Oração Play, e você pode pedir esse livro aqui. Tá bom? E também o livro, O Itinerário da Cachidade. Começamos a direção espiritual toda sexta-feira, às 9 horas, na TV Evangelizar. E às 10 horas é liberado no nosso canal do YouTube. Tá bom? Você já pode ir adquirindo para começar a acompanhar com o Frei. Deus abençoe você. Foi bom estar com você hoje aqui. Que Deus te abençoe, te proteja, te guarde. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto